Bora, bora, mais uma pra tocar nos paredões do meu pezinho Cintoretão, pá, é só lá de um pessoal, é só na bike Bora, nerdão, eita, que abamo E aí, Silvia, vamo dançar, Silvia, vamo dançar Pancada é essa, pá Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto, aquele jeito pra gente se amar Faz tempo que tô te olhando, te desejando E você sabe ficar disfarçando, o seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade, foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Canta pra mim Cê tem meu WhatsApp, quando dá vontade Cê sente saudade, se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Ô pressão A gente faz amor Cê achou, pai, tudo bom, tudo bom Bora, Baione Bora, Messias Lima Linha de Bento Meu amigo Nelson, no quiosque, ondas do mais Cê é pressão demais, rapaz É o Galeguinho, é o Galeguinho